Meu nome é Robinson, tá gravando? Sim. Hoje é dia, só pra eu registrar. 15 de dezembro de 2014, só pra registrar. Gente, boa noite. Meu nome é Robinson. Tudo tranquilo com vocês? Tão confortáveis? Eu sou o pessoal da Marinha. Não vi aqui pra recrutar ninguém. Apesar que, eu acho que essa plateia é sensacional aqui e enriquecer muito o trabalho que nós fazemos lá. Vocês dariam, com certeza, bons quadros na nossa administração. Se um dia quiser, a Marinha tá à disposição de vocês. Mas não é esse o nosso assunto dessa noite. Eu gosto de falar sempre sobre desenvolvimento de pessoas. Nosso objetivo aqui não é dar aula pras senhoras e pras senhores. Nosso objetivo é passar alguma coisa que seja útil, que seja bom, que melhore a vida das senhoras e dos senhores. Mas, dito isso, eu vou entrar no assunto dessa noite, que é qualidade do diálogo. Pra isso, eu quero falar de uma das pessoas mais sensacionais que habitou esse planeta no século passado e, pra nossa sorte, foi nosso contemporâneo nesse início de século, que é o Nelson Mandela. Mas eu não quero falar daquela visão que as pessoas têm do Mandela, aquela visão de glamourizada, como líder, líder mundial, arroz de festa, todo mundo paparicando o Mandela, não. Eu quero o Mandela próximo de vocês. Eu quero o Mandela sentado nessa cadeira, conversando com vocês. Eu quero que vocês se sintam íntimos do Nelson Mandela, uma coisa mais importante que ele tinha. A capacidade de conversar com todo mundo. A capacidade de desenvolver um diálogo franco. Então, pra isso, eu vou retroagir no início da vida do Mandela. Não pensem vocês que o Nelson Mandela, até porque o nome dele não era esse, é um nome africano complicado, nem vou lembrar aqui de soletrar. Depois, se alguém tiver interesse, por favor, pesquise na internet. O Nelson foi a professora dele que deu esse nome ocidentalizado. O que acontece? O Mandela, no início da carreira dele, era uma pessoa radical. Imaginem no Brasil, algum desses movimentos radicais, aí, black bloc, era por aí. O Mandela era terrorista. No Congresso Nacional Africano. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua, ficou 27 anos na cadeira. Bom, normalmente o que acontece? A prisão embrutece as pessoas. É mais uma prisão sul-africana, um país racista como a África do Sul. Só pra vocês terem uma base, 75% da população da África do Sul era negra, e era dominado pelos 25% da população branca. Mas quando eu digo branco, é branco mesmo. Aquele branco descendente holandês, britânico, eles não se misturavam de jeito nenhum. Era uma coisa horrorosa. Era terrível o que acontecia na África do Sul. O que o Mandela percebeu? Que as pessoas, ditas inimigas, ditas adversárias, ele tinha muita coisa em comum. A primeira coisa que ele fez foi humanizar o adversário. Se nós quisermos ter um bom diálogo, uma capacidade de conversar com as pessoas, nós temos que humanizar o adversário. Você tem que ver que aquela pessoa que está ali no seu contraponto é igual a você. É um ser humano. Então ele fez isso. Como ele fez? Aprendeu a falar a língua do inimigo. Ele aprendeu a falar africano. Porque ele disse o seguinte, olha, quando você fala na língua do seu adversário, você toca o coração. E um dia na prisão, ele conversou com o general da África do Sul, que era diretor da prisão, pro general. O que acontece é o seguinte, mesmo que nós entremos em guerra civil, e que essa guerra dure aí 100 anos, um dia ela vai acabar. E mesmo que só sobrem as cinzas do país, nós vamos ter que conversar. E a qualidade desse diálogo que nós vamos ter depois dessa guerra civil, vai depender de como nós estamos nos convidando hoje. O que ele quis dizer com isso? Nós não podemos iniciar um diálogo com o mundo hoje. A gente tem que se desarmar. A sociedade está muito armada. Eu vejo isso no dia a dia. Você vai às vezes fazer compra, eu percebo em mim isso, estou dizendo que os outros não. Eu fui trocar uma peça com o computador dia a dia, e percebi que eu estava armado com uma pessoa. Foi isso. Eu recebi. Então, eu acho que essa lição que o Mandela nos deixa, de você humanizar o seu adversário, de você se desarmar, de você procurar os pontos em comum, ela tem muita validade, ela tem toda a validade nesse mundo. Para vocês terem uma base, para vocês entenderem o que foi que aconteceu, o que esse homem fez, esse homem que passou 27 anos da vida dele, os 27 melhores anos da vida dele, na cadeia, basta dizer o seguinte, se uma dela, que foi libertada em 1990, se ele não fosse o tipo de ser humano que ele era, a África do Sul teria entrado em uma guerra civil, perto da qual a situação da Síria hoje, seria um foguedo de final de semana. Mas ele teve a visão, de falar, não, daqui para frente nós vamos ter que construir um Estado, que todo mundo participa. eles criaram a Comissão da Verdade deles, lá onde realmente foi levantado tudo o que aconteceu, passava uma borracha, e o país conseguiu seguir em frente. Então, eu encerro a minha apresentação aqui hoje, trazendo esse exemplo, eu espero que vocês, quem tiver interesse aqui, procure na internet um pouco mais sobre a vida do Nelson, é uma vida riquíssima, sobre qualquer ponto de vista, de uma pessoa que não guardava rancor, de uma pessoa de um carisma fora de série, de uma energia fenomenal. Você vê os discursos dele, você vê os shows em que ele participou, você vê que a energia em torno dele, influi, aquela energia do bem, de transformar, de melhorar as pessoas. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, uma boa noite, e até a próxima. Aplausos Aplausos Aplausos